Vamos lá. Olá, pessoal. E aqui está a música de Ricardo Lajinha, nosso convidado hoje na Unirádio, tal como temos vindo a anunciar o Lajinha. É assim que se chama também, enfim, o seu nome artístico, o qual também apresenta neste trabalho para 2019, um trabalho que se chama No Escurinho do Cinema, é que é bom, aliás, um trabalho que temos vindo também aqui a divulgar na nossa antena. E o Ricardo, ou o Lajinha, já aqui está connosco com o estúdio. Olá, Ricardo, boa tarde. Olá, boa tarde. Sou só um, sou só um. Sou Ricardo Lajinha. Exatamente. Eu por acaso ia perguntar isso mesmo, se o Perfeito te chama o Ricardo ou Lajinha. Não, muita gente, como o Ricardo é um nome muito vulgar, muita gente me chama só Lajinha. E então, como existe também o pianista Mário Lajinha, muita gente acabava por me dizer Então, Mário Lajinha, estás bom? Eu disse assim, epá, se já estou a acertar só no último, então fica só o último, fica o Lajinha. Mas não há aqui nenhum grau de parentesco. Não, não, por acaso não. Eu sou Lajinha porque o meu avô morava numa terra que era o Monte da Lajinha. Depois a vida melhorou e tal, eles compraram os terrenos onde os meus pais hoje em dia moram, que é Valdas Egras, ali no Conceito de Santiago do Cacém, no litoral lentejano. E quando foram registrar o meu pai, que o meu pai é o filho mais novo, registraram como António Sobral, que é o nome de toda a família, Lajinha, que era a alcunha do meu avô e que virou o sobrenome. Muito bem. Que é engraçado, não é? É verdade, é verdade. Portanto, o Ricardo é natural de Santiago do Cacém. Sou. Isso mesmo. Digamos que é uma lentejana de gema também, não é? É, eu não tinha embeja, mas depois fui criado lá. Exatamente. Bom, antes de continuarmos esta conversa, eu tenho de fazer aqui um parênteses na nossa conversa, porque aconteceu-me algo que não é muito habitual um artista trazer, é que o Ricardo trouxe um autêntico arsenal, chamemos-lhe assim, para transmitir em direto para o Facebook. Aliás, eu sei que o Ricardo tem estado a fazer isto ao longo das entrevistas que tem efetuado nas rádios locais, e, portanto, quem quiser ver, poderá assistir e entrar na página de Facebook, não é? Sim. Basta escrever o meu último nome, que é Lajinha Oficial. E depois estamos lá nós. Olha, já estamos a fazer um adeus lá para casa. Muito bem. Sim, senhora Ricardo. Então vamos falar sobre este disco. Aliás, Pela País Real é o segundo trabalho. Sim, é o segundo trabalho a solo. Eu já tinha gravado dois trabalhos com os amantes do Alentejo, também pela País Real, e é o meu terceiro trabalho a solo. Tinha gravado uma edição de autor, mas agora estou a trabalhar com o País Real e estou muito contente. Aproveito para enviar os cumprimentos lá para eles. Ainda agora estava a falar com os Ninas, que eu não encontrava aqui os vossos estúdios. Já sei que foi complicado. Até porque não é o único artista a dizer-nos isso. Por vezes não é fácil encontrar aqui as nossas instalações. Mas, felizmente, cá está. Não, e são ótimas instalações. Ainda por cima é o ponto mais alto. Isso é que eu consegui encontrar. Exatamente, exatamente. É o custo destino. Exatamente. Pelo menos temos aqui uma bela vista. Ora bem, então, no escurinho do cinema é que é bom, Ricardo? O autor diz, no escurinho do cinema, e eu acrescentei, é que é bom. Muito bem. Então conta-me tudo. É isso. Foi tão bom que não sabia se o filme era preto ou a cores. Portanto, aliás, a ilustração do próprio trabalho é, de facto, aqui uma sala de cinema autêntica, não é? É verdade, é verdade. Mas porquê que este tema, que afinal de contas é também um tema que está incluído neste trabalho, porquê que deram o nome a este álbum? Eu, há bocadinho, já nos fartámos de rir por causa disto. Eu, na altura, quando lancei o CD, quando estava a preparar tudo, não é? As músicas e as fotos, eu tirei umas fotos aí junto a uns fartos de palha daqueles assim mesmo alentejanos, grande, não é? Só que depois eu acho que aquilo não se enquadrava com o estilo, com o género, não era bem a imagem que eu queria passar. E aqui, esta capa, esta foto, foi quando eu fiz este ano 31 anos, e ofereceram-me 31 rosas. E então daí que, como o escurinho do cinema, a partida, o cinema é assim uma coisa mais romântica, rosas e tal, fiz aqui esta associação. E então isto virou um autêntico filme. Portanto, estamos perante um candor também romântico? Não tanto, eu sou um músico de baile. E o músico de baile, no baile, cabe um pouco de tudo. Ou seja, cabe desde o estilo mais romântico, é obrigatório o estilo mais romântico, mas depois também o estilo mais popular. Por isso é que este CD também tem aqui 19 faixas e os versos típicos alentejanos, que já escutámos. Essa é uma particularidade que eu achei curioso. É que, habitualmente, um CD não traz tantas faixas. Pelo menos aqueles que nos chegam, e que não são, e que não são best of, atenção, trazem 12, 13 faixas, no máximo. Agora, com 19, neste caso 20, com a introdução, não é muito habitual? Sim, de facto, não é muito habitual, mas eu optei aqui por dois caminhos. Por um lado, eu trabalho com alguns autores que eu conheço, que é o caso do Hélder Pereira, do Álvaro Fabião, que são pessoas que eu conheço e que trabalho mesmo diretamente, com a Maria Alice também, e gosto sempre de introduzir os trabalhos deles. Só que, por exemplo, se introduzir 3 ou 4 músicas de autores que eu conheço, já fico muito mais limitado depois naquelas músicas mais comerciais, como é a música do Gago, etc., que também faz parte aqui neste CD. E então eu disse assim, olha, vão as músicas inéditas e vão os comerciais todos. Portanto, este CD só pode dar sucesso. Vamos a isso. Pronto, foi um bocadinho por aí. Porque, ao fim e ao cabo, este trabalho vem no seguimento do trabalho anterior, que era o Baile de Bolaginhas, chamava-se mesmo assim. E aqui o escurinho do cinema. Digamos que há um prolongamento do baile. A pessoa compra o CD no baile, vai para casa, mete isto a tocar e pode continuar o baile lá em casa. E, quem sabe, até no escuro não se passa a acontecer alguma coisa, não é? Bom, eu já percebi que, para além de haver música bem animada, uma característica do Ricardo é também boa disposição, não é? Sim, tem que ser. Aliás, eu tenho ouvido algum feedback, porque isto, loutores de rádio vão tendo o feedback dos ouvintes e das pessoas que vão também participando nos vossos espetáculos. Claro. Isso é que o Ricardo anima, de uma forma muito particular, os bailes, não é? Sim, eu acho que, eu sou da opinião que nós músicos de bailes temos um fundamento, que é trazer alegria às pessoas. A vida já é muito complicada. O músico de bailes, se for para ali, desculpem a expressão, se tiver ali de trombas, cara fechada, não sei o quê, a pessoa foi ao baile, vem para casa igual. Assim, olha, pelo menos fartamos-nos de rir. Há sempre alguém que não sabe dançar. E então nós fazemos brincadeira com isso. Isso é muito giro. Muito bem. Há pouco falávamos que este era o segundo trabalho lançado pela País Real, mas atenção que o Ricardo já está nisto há muitos anos, não é? Segundo sei, há 16. Sim, parece que sim. Portanto, como sou muito novo, não é? Se o Ricardo ainda há pouco estava a dizer... Comecei em 2003. 2003. Sim, sim, sim. Portanto, há pouco o Ricardo estava a dizer que tinha feito 31 anos. 31, 31. Isto começou mais ou menos com 15, 16 anos. É, 14, 15. Sim, foi um bocado isso. Eu fui muito incentivado pelos meus pais, na altura, e depois pela minha professora de música, a Celeste Costa, que também é ela música de baile, e comecei a fazer os bailariques e tal, e nunca pensei que ia ficar nisto a 100%, mas desde há dois anos para cá faço isto a 100%. Mas havia alguém na família que também tocasse ou cantasse? Não, ninguém é músico. Portanto, é o único na família a dar música aos outros. Sim, antes faço por isso. Muito bem. Mas sei que começou com o acordeão, não é? Aos 6 anos. Sim, sempre toquei acordeão, nunca toquei outro instrumento. Por exemplo, há sempre alguém que sabe tocar viola e não sei tocar nada disso. Só acordeão e... Então isso quer dizer que os pedaços que se fazem é só à base do acordeão? É, acordeão e a caixa de ritmos, não é? E faço todos os acompanhamentos através do acordeão. Muito bem. Ora bem, então mais ou menos já ficámos a conhecer, digamos, a vida que tem sido o Ricardo e como é que ele chega à música, mas de facto, a partir do momento em que a País Real acolhe o Ricardo, aliás, não só o Ricardo, mas também outros artistas que eu já tenho aqui tido, digamos que tudo se transforma, não é? Porque a promoção é diferente. Sim, a promoção é diferente. Depois existe a possibilidade de, através das plataformas digitais, que hoje em dia estão muito na moda, que é o Spotify, essas coisas todas, eles podem comercializar os nossos CDs lá. E depois é, assim, completamente diferente uma pessoa estar sozinha do que ter uma equipe a trabalhar para nós e fazer a promoção do nosso trabalho. Muito bem. Eu estava aqui atento à imagem porque, de facto, já o mencionei há pouco no início da nossa conversa, esta novidade que aqui demos. Eu vou fazer questão de partilhar também a imagem na página oficial da Unirádio. Se o Ricardo me permite para que os nossos ouvintes possam também acompanhar esta nossa entrevista. Portanto, quem quiser será, não direi mais fácil, mas podem também acompanhar através da nossa página de Facebook. Está a imagem do estúdio e está também a nossa imagem e desta nossa conversa que estamos aqui nesta tarde com o Laginha. E voltando então à nossa conversa, como é que foi, digamos, o início desta promoção com o País Real, com o baile do Laginha, que eu sei que foi o primeiro CD, digamos, mais a sério, não é? Sim, sim, sim. Como é que tudo correu? Correu tudo muito bem. Aliás, eu até tinha mais sítios para ir, mais rádios para ir e tudo mais, só que, infelizmente, eu não consegui, porque o feedback foi tão bom, logo desde a primeira vez, desde a primeira ronda, digamos assim, porque nós fazemos a nossa promoção de CDs, passando pelas rádios locais das várias zonas. Já comecei pelo Algarve, já fiz, e hoje estou a fazer a Lentejo Interior. Então, como foi tão bom, de repente a minha agenda ficou tão cheia que eu já não consegui fazer o resto, mas já não consegui cumprir o restante plano. E foi maravilhoso, tanto que eu continuo a trabalhar com eles e gosto muito de trabalhar com eles. Muito bem. Portanto, este trabalho. Há pouco o Ricardo estava aqui a mencionar alguns dos temas bem conhecidos de todos nós. Uma delas até toca bastante nas nossas edições de Disques Espíritos, que é, por exemplo, a música do Gag, não é? Eu acho que até já estou quase a ficar a Gag, porque tantas vezes essa música este verão é um grande sucesso. Portanto, tudo é possível tocar em acordeão? Tudo é possível tocar em acordeão. É possível tocar tudo, sim. Portanto, o Ricardo, onde é que atua? Qual é a área de atuação habitualmente? Aqui em Portugal eu costumo muito tocar ali em toda a faixa litoral, Algarve, margem sul de Lisboa, margem norte de Lisboa, agora de vez em quando também já vou para a beira, ali aquela zona de Castelo Branco, a zona de Viseu, esses são mais ou menos os locais onde eu vou passando. E depois, nas comunidades portuguesas, para me ir à Suíça, com muita frequência, e à França. E também já tenho alguns contactos para ir a outros países, mas pronto, ainda nada fechado. Aliás, eu estava ainda há pouco a perceber aqui, através da imagem que vamos dizendo, que há também já comentários em francês. Portanto, há alguém que o conhece certamente lá de fora, onde esteve, se calhar há pouco tempo. Sim, há muito pessoal que vai seguindo. Algumas pessoas eu conheço, outras acabo por conhecê-las também, porque elas chegam quase todos os dias, nas coisas que eu vou partilhando. Mas é muito divertido e, sobretudo, muito confortante sentir aqui muitos comentários, também daquelas pessoas que estão longe e que têm saudade das terras, não é? E eu, como vou passando por muitas terras, é muito abrangente, porque acaba por tirar uma foto aqui, uma foto ali, e o pessoal acaba por dizer, ah, eu tenho saudades dessa terra. Ou, por exemplo, eu gosto muito de ervilhas com ovos, comida, e as pessoas dizem, ah, eu tenho tantas saudades das ervilhas com ovos. É assim, acaba, cria-se aqui um certo dinamismo que acaba por ser muito interessante. Bom, e lá fora, se os portugueses agora cada vez mais gostam de ouvir o acordeão, porque durante algum tempo, aliás, já uma vez dissiste aqui numa outra entrevista, se durante algum tempo o acordeão esteve, enfim, um pouco mais fora de moda, agora voltou a estar na moda. Sim, era filé, era filé, era acordeão. Agora já não é. Agora já não é. Agora já muita gente está a tocar. Inclusive, eu já tenho incentivado pessoas com 60, 70 anos a irem aprender, porque é um sonho de criança. As condições de vida mudaram muito, sobretudo nestes últimos 30 anos, 30, 40 anos, mudaram muito. Porque muita gente diz-me assim, ah, era o meu sonho era tocar acordeão e eu nunca fui capaz, e agora até tenho possibilidades, mas eu acho que já sou muito velha ou muito velha. Só homem ou mulher vá aprender, porque tocar o apito ao comboio, isso com calma, com tempo, você vai realizar o seu sonho. E é possível. O acordeão é um instrumento que é possível tocar, requer muito treino, muita prática, muitas horas de estudo, não se consegue chegar ali e começar-se logo a tocar uma música, de um momento para o outro. É um bocado diferente da viola ou da guitarra, que tem aqueles acordes básicos e depois, a partir dali, já se consegue, pronto. Ali requer mais coordenação e tudo mais. Mas o acordeão é um instrumento que muita gente gosta e que antigamente começou-se a dizer, ah, isso é fuleiro, isso é pimba, isso é brega, mas ainda há pouco falávamos, porque já venho de outras rádios e de outras entrevistas, ainda há pouco falávamos um pouco disso. Independentemente da condição da pessoa, se é mais pobre, se é mais rica, se é mais instruída ou menos instruída, o que eu sei é que quando se começa a tocar música de dança, e música assim mais para o lado do pimba, seja lá a que horas for, eles começam todos a dançar e toda a gente sabe as músicas. É bailarico, é bailarico. Lá está, lá está. E ninguém resiste ao habitual pé de dança, não é? Exatamente. Mas, continuando aquilo que eu ia dizer há pouco, se os portugueses já dão valor ao acordeão, imagino quando o Ricardo vai para fora, se calhar muito mais, porque aqueles que estão lá fora e longe do país, com saudades do ouvido também pelo Ricardo Nacional, recebem-o de uma forma diferente. Claro que sim, sou aqui de uma forma espetacular, não há palavras para descrever aquilo que me fazem sentir, fazem-me sentir mesmo muito, 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 muito bem. E depois é assim, hoje em dia não é só o acordeão que está na moda, é também a concertina. E depois acaba por ser engraçado porque em qualquer lugar que nós chegamos há sempre alguém que sabe tocar acordeão ou concertina. E depois através daqui dos Facebooks e dos Youtubes, que agora está tudo na moda, e eu essa parte não trabalho muito com essa área, aqui com o digital, o que é que acaba por acontecer? Fazemos logo um vídeo, num sítio qualquer, inesperado, não é? Por exemplo, eu tenho vídeos feitos em frente, em Paris, em frente à Torre Eiffel, com pessoas a tocar concertina, tenho vídeos em Zurique, tenho vídeos em Geneve, portanto, em sítios inesperados, com portugueses, que lá vivem, que tocam instrumentos e que chegamos ali e improvisamos, tocar uma música com uma pessoa que não se conhece, mas chega-se ali e toca-se, digamos que é uma linguagem universal. É português de Portugal. Lá está. E hoje em dia, cada vez mais, a internet é um, digamos que é um motor para a produção de uma forma fantástica. É mais transversal. Exatamente. De qualquer maneira, a rádio continua a ter um papel essencialíssimo, por isso é que nós, por isso é que eu venho de tão longe aqui a dar conhecer ao vosso auditório, as minhas músicas, a minha forma de ser e a forma como eu penso, não é? Exatamente, até porque há um determinado público e determinada idade que não vai tanto à internet como os mais jovens, por exemplo. Exatamente. Mas também existe o contrário. Eu tenho pessoas de 80 e mais anos que me seguem através da internet para todo lado e eu acho isso delicioso, é incrível. O poder da adaptação, é verdade, nunca é tarde para aprender. E muita gente às vezes diz assim, ah, e o Facebook, e depois aquilo metem lá coisas, e isso é para fazer mal. Não, isto é como tudo, porque dá para fazer mal, mas também dá para fazer bem. A pessoa pode escrever mal, mas também pode escrever bem. E também pode encontrar amigos que já não encontram há tanto tempo, e pode encontrar, sei lá, primeiro namorado, qualquer coisa. Hoje tudo é possível. Basta querer usar bem, não é? Claro. É pena que hoje o Ricardo não tenha trazido o acordeão, porque com uma câmara e tudo dava para ouvir aqui qualquer coisinha também. Pois, o bailarico vai ser mais logo ali na zona de Sines. Ah, e logo à baila? Logo à baila. Até porque hoje é sexta-feira, portanto começa a ser. Exatamente, é um dia, é um dia obrigatório para o baila. Portanto, vai ser onde, já agora? Vou estar num local, numa pequena terra que se chama Bêbada, que fica perto de Sines. Muito ao Conselho de Sines, aliás, quem nos está a ver aqui pela internet, já fica aqui o convite, mais logo. É obrigatório ir ao bailarico, ao bairro do Lajinho. Muito bem. E agora estava aqui a reparar pelo Facebook, porque lá está, não resistimos em dar uma olhadela de vez em quando, para os comentários de uma voz que também vai passada aqui pela nossa emissão, que é o João Machorrini, que está aqui enviar um abraço para nós. Agora um abraço também ao João. Um abraço, João. Pois bem, então, voltando à conversa sobre este disco, certamente nesta altura, e como já está a ser promovido o segundo trabalho, obviamente que o terceiro já deve estar a ser pensado, ou não? Sim, mas de qualquer maneira ainda temos aqui muito trabalho pela frente, até porque são 19 faixas. Exatamente. Há muito ainda por descobrir dentro das CD, até porque ainda não chegou à Unirádio há muito tempo, e vamos certamente explorá-lo da melhor forma. Sim, agora eu tive dois anos sem editar um trabalho novo, não foi porque demorei dois anos a gravar, foi porque realmente não tive muito tempo, agora queria ver se demorava um bocadinho menos, menos um ano, e se no próximo ano estava a saltar um novo trabalho, com surpresas. Mas isto tudo pode acontecer, de um momento ao outro grava-se um CD. Exatamente, mas sempre dentro do mesmo estilo, não é? Sim, é aquilo que eu gosto, eu acho que o Bailarica é onde eu me enquadro bem, sinto-me bem a fazer isso, e depois eu gosto muito do contacto muito próximo com as pessoas, eu gosto de saber da história das pessoas, eu gosto de saber que músicas é que elas gostam, e isso também serviu, através das redes sociais, para perceber mais ou menos qual seria a linha do meu trabalho, se havia de meter mais inéditos, se havia de meter coisas mais comerciais, então fiz aqui um mix e o feedback está a ser ótimo. Portanto agora vamos explorar isto, talvez no próximo ano saia outro trabalho. Muito bem, então agora vamos fazer uma pausa na nossa conversa, vamos passar mais um tema, eu pedi ao Ricardo então que escolhesse, não sei se há aqui algum tema que lhe diz, enfim, mais particularmente algo, mas o que é que sugerir para ouvir? Hoje estou virado aqui para este lado, aqui a malta rija gosta de dançar, a malta rija dos 50, faixa 4. Tem graça que eu esta manhã passei a este tema. Foi? E o pessoal gostou? Bom, eu passei numa hora em que não é de discos pedidos, mas penso que sim, até porque o Ricardo esta semana pelo menos foi pedido pelo menos uma ou duas vezes nos discos pedidos. Ah, mas também há aqui uma outra... então vamos mudar para a faixa 15. Se já passou esta, vamos mudar para a faixa 15, que é Valsa do Val das Éguas. De certeza que há pessoas que gostam de dançar esta música. Muito bem, então vamos ouvir este tema e já voltamos então à nossa conversa. Até já. Vamos. E continuamos aqui em direto. A Lídia Martins que nos vê de farro diz, o CD está brutal. Uau! Boa tarde, boa tarde. Olá Jacinta, como está? Tudo bem? Quero entrar no ar para falar com o Ricardo. Ah, muito bem. Então pronto, então vai entrar outra vez. Então espero só um mentinho. Até já, até já. Ok, ok. Então até já, só um mentinho. Até já. O meu ouvinte já falou com o Ricardo na Rádio dos Tremores, esta manhã. Sim, foi assim então. Exatamente. É engraçado. É engraçado, isto ela já não... Lá está, mas isto realmente do Facebook é logo outra coisa. Sim, e depois eu partilho isto do... Porque agora estamos a fazer no Facebook, em direto. Mas depois depende da qualidade da ligação à internet. Exato. E agora eu depois saco isto em HD e depois partilho no YouTube. Fica mesmo em alta definição. Está em alta definição, exatamente. É brutal. Muito bem. Isto é um meio de promoção realmente muito bom. Pois é. Com a imagem e tudo. Estou-me a perceber. É ação instrumental esta faixa? É. Não tinha ainda percebido esta faixa. Ação instrumental. Normalmente esta é uma das músicas que eu já gravei 3 vezes e as pessoas continuam a pedir. E às vezes chegam ao baile e dizem assim... Então, isto tem a valsa do Vale das Eguas. Um nome curioso. E eu digo assim... Pronto, já percebi que tenho de continuar a gravar esta. Pode fazer uma versão diferente. Uma versão diferente, por exemplo. Sim, esta já é uma versão melhorada. Vamos lá. Estamos a ser vistos nos Açores. Não percebi. Estamos a ser vistos nos Açores. Nos Açores. Catarina Abreu é da Ira do Faial. Muito bem, muito bem. Eu estive lá a tocar neste verão e fui lá para a casa dela, que foi uma alegria. Beijinhos, Catarina. Escutámos aqui a voz de Ricardo Lajinha, aqui com esta valsa do Vale das Eguas. Diz-se bem? Isso mesmo. Muito bem. Sim, senhor. Não é nenhum palavrão. É o nome da minha terra. O nome da terra? Sim. Chama-se Vale das Eguas. Eu não sabia. Vale das Eguas é uma pequena aldeia. Eu tenho aí 50 ou 60 habitantes. que fica na União de Freguesias de Vale de Água e São Domingos da Serra, que pertence ao Conceito de Santiago do Passeio. Muito bem, muito bem. Já fiquei então a conhecer mais uma terra que, de facto, me desconhecia totalmente. Bom, temos aqui uma chamada de alguém que quer falar com o Ricardo. Muito boa tarde, Jacinta. Como é que estás assim? Olá, boa tarde. Isso é que é alegria. Que grande mulher. Desde manhã até à noite. Assim é que é. Gosta desta música? Mas não conhece o Vale das Eguas. Mas conhece esta localidade? Conhece esta localidade onde é de natural? Ninguém sabe o que é que perde. É uma terra? Pois eu sei que sim. Eu sei que sim. Portanto, já dançou ao som do acordeão do Ricardo. Já sim, senhora. Muito bem. Eu tenho um papo de um proibido. Eu sou um appopal, mas não me chamava dentro de baixo d'água. Oh, isto é o maior elogio que eu já ouvi. Dentro de baixo d'água, é? É o maior elogio que eu já ouvi. Bem, aqui só se fôssemos nadar ali para o álcool que eu... Olha, Jacinta. Então, e o que é que quer dizer ao Ricardo nesta tarde? O que é que quer dizer ao Ricardo nesta tarde? Olha, quer dizer que eu hoje não vou estar partilhado. Pois é. Verdade. Estas terras são mesmo bonitas. Já têm vindo a tocar. Jacinta, possivelmente, ainda não se apercebeu disso. Já cá temos um CD há algum tempo. Vai você muito bem e agora vai começar a pedir o lejinha. Pronto. Lá está. Bom, hoje não vai a sinos, não é Jacinta? Se me tivesse dito, ia comigo. Mas tinha que ficar lá, que eu depois não volto para trás tão breve. Ficava lá, no Val das Éguas. Beijinhos, tudo a correr bem. Muito obrigado. E por acaso lá não sei se existe rede de internet. Espero que sim. Não sei se há. Se não aparecer, não penso que eu morri. Já me aconteceu. Já me aconteceu. Eu vi de viagem da Suíça e cheguei a um sítio que não tinha rede. E as pessoas ficaram todas preocupadas que talvez tivesse tido um acidente. Portanto, lá está. Já estão habituadas a que o Ricardo esteja sempre em direto, não? Estão habituadas. Muito bem. Sim. Que maravilha. Eu faço companhia, mas elas também me fazem companhia a mim. Elas acompanham-me para tudo que é lado. Muito bem. Está aqui a prova. Então elas já me acompanham destes tremores. Estão bonitos ou não? Pronto. Já estamos mais descansados assim? Já, já, já. Pois. Estas assim te conheço um bocadinho de tudo. Alguma coisa que você não conheça, diga lá. Todas as músicas, não é? Beijinhos, grande. Obrigado. Muito obrigado, igualmente. Obrigado, beijinhos. Muito obrigado. Ora bem, aqui está a prova de que estas coisas da internet realmente fazem milagres. Porque, de facto, as pessoas vão acompanhando o Ricardo para onde ele vai, não só nos bailes, mas também vão acompanhando. Porque já percebi que o Ricardo, onde está a atuar, coloca-se em direto, não é? Sim, sim. Eu faço os direitos e o pessoal assim pode ver o bairro do Lajinho. Muito bem. Sim, senhora, não sei se tenho aqui mais uma participação para entrar no ar. Boa tarde. Ora, muito boa tarde. Conceição Aires. Não está. Muito bem. Então, e o que acha deste nosso convidado hoje? Muito obrigado. Muito se ganha, não teve a oportunidade de o ver ao vivo. Quem sabe um dia. Quem sabe o que é que está a perder. Que é melhor que a galinha para acabar os seus ovos, não é? É verdade. Também é verdade. Peça aí uma ajudinha a alguém para o ver na internet depois. Pois. Olha, é muito fácil. É o meu último nome. O meu último nome é Lajinha. E depois escreve assim, oficial. Lajinha, oficial. Está bem? Pronto. Eu sou o Ricardo Lajinha, mas lá na internet chamo-me só Lajinha Oficial. Pronto, que é a minha página oficial. Sim. O Ricardo, o Ricardo Lajinha, sim. Sim, senhor. Fico muito contente que tenha gostado das minhas músicas e que agora tenho a oportunidade de pedir novamente. Exatamente. Ah é? Então olhe lá. E diga-me lá uma coisa. Sempre temos que ir à malta rígida dos 50. Lá está. Diga-me lá. Está nos 40? Está nos 50? Está nos 60? Ah, isso não é nada. Isso até aos 120 ainda falta tanto. Exatamente. Força aí. Nós daqui a pouco vamos passar essa no final da nossa conversa. Fica prometido para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir. Vamos passar essa música daqui a pouco. Muito obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado. Até à próxima então, Conceição. Bom fim de semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Muito bem. Ricardo, sobre esta carreira que, enfim, eu diria que já vai longa. 16 anos, não é? Sim, já é qualquer coisa. Já é qualquer coisa. Sempre para aprender e ainda falta tanto para aprender o resto. É bem verdade. Bom, eu bem queria continuar a conversar com o Ricardo, mas os nossos ouvintes não me deixam. Portanto, vamos ter que colocar mais alguém no ar. Muito boa tarde. Agora estamos em Monte Trigo. Olá, Bete. Desde há pouco. Ele está a ouvi-lo. Está a ouvi-la, aliás. Olá, está tudo bem? Está uma beleza. Estou numa terra destas. Isto é um espetáculo. Ah, muito obrigado. Não, eu por acaso trago aqui um CD. Trago aqui um CD que vou deixar aqui ao João. E depois eu lato fazer aqui um sorteizinho. Exatamente. Fica prontido. Para a semana eu vou fazer um passatempo para oferecer um CD do Ricardo. Sim. Pronto? Eu deixo aqui um CDzinho para o João fazer aqui um passatempo. Desejo já boa sorte que é para ver se você ia ganhar. Exatamente. 31. Então, mas está na casa dos 30, dos 40... Já está na ternura. Está na ternura dos 40. Exatamente. Não parece que tenha esta idade. Então, mas a gente... Escute lá, o homem que é homem tem que enganar assim as ninhas de vez em quando, não é? Pronto. Você vai lá, vai ficar encantada. Porque estamos aqui muito abonitos, aqui no Facebook. Não chega para as encomendas? Chega, chega. Sim, sim. Por acaso, Beto, ainda não vi o Ricardo em nenhum bailes. Pois não. Eu estou a perguntar isto porque a Beto eu sei que gosta muito dos bailes. Ainda não calhou. É isso que eu ia perguntar. Aqui na zona... É, aqui na zona... Aqui nesta zona estive em Évora. Sim. A semana passada. Já estive ali para Vila Viçosa. Aqui, concretamente, ainda não. E é por isso que estou aqui na vossa antena. Lá está, nunca se sabe, surge um convite, não é? Claro. Pois. Pois. Ah, até quando você vê-la, nem imagina como é que vai ser. Muito obrigado. Sim, senhora. Assim é que é. Já temos aqui mais gente e tudo. É verdade. É verdade. E faz todo o sentido. É por isso que eu também venho a estas rádios para dar a conhecer. Porque há muita gente que... A proximidade às vezes tem destas coisas, não é? Sim. É isso mesmo. Muito bem. Beto, bom fim de semana então. Beto, um beijinho e desculpe lá as nossas brincadeiras. Isto é para a gente animar mais um pouco. Adeus, Beto. Bom fim de semana então. Muito obrigado. Ora bem, caso ainda alguém queira entrar em contacto aqui com o Leginha, vamos apenas atender mais uma participação para que depois possamos também aqui, de alguma forma, ir concluindo esta nossa conversa. E está então mais uma participação. Boa tarde. Boa tarde. Estamos a falar com... Liga de onde? Pardais. Ah, Liga de Pardais. Liga de Pardais. Pois, lá está. Eu pensava que era o seu apelido. Pronto. João, nem imagina. Nem imagina o quanto ela é viva. Bom, esta observação do Ricardo... É verdade, eu conheço. Muito bem. Então quero dizer que a Fotonata vai acompanhando a carreira do Ricardo. Acompanha e apoia. E apoia. Ela organiza lá uns bares em Pardais, que fica pertinho de Vila Viçosa, e ela convida-me. Muito bem. Mas diga-me uma coisa. Está a ouvir a rádio ou está a ouvir-nos pelo Facebook? Não, não. Está a ouvir pela rádio. Muito bem. Muito bem. Aqui temos uma ouvinte bem informada. Portanto, o Ricardo diria que cá está. Sim. Pois, exato. Pronto. Esta parte aqui. Sim, senhora. Não sei se quer transmitir aqui alguma... Olha, mas isto é... Não, eles não contam a ninguém. Ninguém ouviu, Fortunata. Não se preocupa, ninguém ouviu isso. Ninguém. Mas eu ia perguntar. Quero deixar aqui alguma mensagem ao Ricardo? Sim. Já está marcado. Muito bem. Ela diz que eu vou sempre à pressa. É que fui lá uma vez tocar e a festa estava boa, só que eu estava à pressa porque ia para a Suíça e tinha que apunhar o avião. E então, tive que... Disse assim, ó, Fortunata, dê lá para onde der, faça como quiser, mas eu tenho que ir embora. Não posso perder o avião. E apunhei o avião em Lisboa. Lá está. Depois, quando fui a segunda vez, ia morrendo de frio. E agora já estou com medo de ir outra vez, que ela está-me a falar já no cemitério. Bom, esperamos que não haja nenhum assado por aí. Fortunata, então muito obrigado pela sua chamada. Continue com essa sua boa disposição e nós cá estamos também para receber cada vez que queira. Muito obrigado. Beijinhos. Boa, sim, senhor. Beijinhos. Tudo bom. Muito obrigado. Muito obrigado, Fortunata. Boa tarde. Muito obrigado. Um beijinho para si também. Ora bem, vamos então... Ricardo, percebo que há aqui um carinho muito particular com o Ricardo. Daquilo que tenho ouvido das pessoas e daquilo que eu vou acompanhando o Facebook. Era um pouco aquilo que eu falava. Eu gosto da proximidade com as pessoas. Não consigo ter com toda a gente. Mas aquelas pessoas que eu conheço, eu sei o nome delas. Sei o que aquelas gostam. Sei um bocadinho da história delas. Eu tento fazer isso porque acho que assim é mais fácil poder fazer companhia. Porque ao fim e ao cabo nós também fazemos companhia às pessoas. E depois com tantos diretos, ao final de tantas horas em direto, nós também já sabemos um pouco da história das pessoas. Isso é muito interessante. Muito bem. Este farão foi recheado de espetáculos? Sim, sim. Graças a Deus. E graças a mim que também consegui aguentar. Sim, mas foi um ano bastante intenso. Sobretudo no Alentejo? Alentejo, Algarve, estive nos Açores, estive na Suíça, estive em França. Foi muito intenso, felizmente. Tanto que o CD até saiu no início de Agosto e só agora é que estou a conseguir fazer a produção. Exatamente. Lá está. Agora há mais tempo para isso, não é? Agora já há mais tempo, sim. Bom, há mais tempo. Isto, se as comunidades portuguesas, porque agora começa a haver aquele espaço das comunidades portuguesas contratarem, não o puxarem para lá, não é? Sim, pois. Já está aqui muita coisa fechada até ao final do ano e no princípio do próximo ano eu vou estar muitas vezes fora, mas também vou estar cá. Eu acho que é importante nós irmos, mas ao mesmo tempo também voltarmos a fazer. Eu normalmente trabalho, por exemplo, em França, ou na Suíça, ou sábado, e ao domingo toco em Portugal. Eu faço sempre assim. Ou então sexta e sábado lá, e domingo em Portugal. Mas também por vezes não é muito fácil, não é? Correr de um lado para outros. Pois, é. Mas eu vou de avião e o chofer é privado, não é preciso conduzir. Para aqui estive conduzido. Pois, exatamente. Há pouco o Ricardo estava a dizer que vai estar na Suíça no próximo fim de semana, não é? Sim, sim, sim. Onde já agora? Vou estar na parte francesa, vou estar em VV. Gosto a perguntar isto porque temos ouvintes também pela internet na Suíça. Exatamente. Vou estar em VV, num sítio lindíssimo. Ali é a mesma fábrica da Nestlé, uma cidade que fica entre montanhas muito altas. Isso é mau sinal. E depois tem um ar muito bonito. Com a Nestlé ao pé isso pode não correr bem. Ah, eu acho que se não está aqui o investimento. Bom, eu acho que quem vai à Suíça não resiste a trazer qualquer chocolate, não é? E comer, e comer. Também, também depois, obviamente. Pois bem, já percebemos que de facto a carreira está a correr muito bem. Eu há pouco realmente ia aqui a referir uma coisa que é o facto de o Ricardo apostar no CD, naquilo que habitualmente faz. Porque há artistas que, por exemplo, fazem da vida deles o baile, não é? Vão tocando em bailes. Mas depois tem a outra particularidade de lançarem um CD de variedade. Ou seja, uma música mais ligeira, digamos assim. Não, então se as pessoas gostam do baile, compram um CD, tem que ser aquilo que eu faço no baile. Porque as pessoas que vêm até comigo, ou me têm proximidade, vêm até comigo e dizem assim. Talazinha, quem trouxe é este que me deste que isto é a tua música. Não pode ser. Acho que nós temos que ser fiéis. Eu escolhi este estilo, eu gosto deste estilo. Como eu digo, no baile dá para tocar tudo. Eu em casa posso tocar aquilo que eu quiser e que eu gosto. Pode ser mais para o clássico, pode ser mais para o simplório. Mas no baile eu gosto de fazer isto e de dar alegria às pessoas. Portanto, o CD é uma continuação do baile. Quem não pode ir ao baile num fim de semana, mete lá o CD de hoje em dia a tocar e vai ao baile. E já agora, onde é que o podem adquirir? É verdade. Podem adquirir nas plataformas digitais, mas para quem não está tão habituado a lidar com isso, pode enviar uma mensagem privada pelo Facebook e depois recebe as instruções todas para o que é que deve fazer. Portanto, os contactos para o contratar também estão no Facebook, não é? Está lá tudo. No Facebook, no Youtube, no Instagram, em todo lado. Muito bem. Aliás, o Ricardo há pouco estava a dizer que também no Youtube vão estando vários vídeos. Então vai estar o nosso. E pronto, muito obrigado também por isso. Mas eu ia dizer que já deve ter uma grande coleção, porque quem está habitualmente em direto acaba por ter, digamos, um grande canal recheado de bastantes vídeos. Sim, sim, sim. Portanto, também aí podem ir vendo aquilo que está acontecendo. Neste momento, o canal do Youtube tem para aí sete milhões de visualizações. Muita gente vai vendo, vem aos poucos. Por exemplo, o nosso vídeo é já ter mais ou menos uma hora. As pessoas às vezes não podem acompanhar logo. Depois veem as gravações. Depois eu, de vez em quando, partilho as músicas. Depois metem a tocar as músicas. Isto é assim. Faz-se um pouco de companhia. A vantagem da internet é exatamente essa. A pessoa agora está a trabalhar. Não pode ver, mas pode ouvir mais tarde. Fica sempre disponível para sempre. É como na televisão. Não viu passa para trás, não é? É. Também se pode gravar. Também, exatamente. Bom, Ricardo, para o ano que vem certamente vamos ter um novo CD. Pergunto desde já. Eu sei que o Ricardo não quer adentar muito, mas vamos ser originais? Vamos ser originais. Isso é garantido. Muito bem. Neste trabalho também temos alguns, não é? Temos alguns. Não todos. Mas vai continuar a compor, para levar até aos fãs e aqueles que o vão ouvindo na rádio, sempre a melhor música, não é? Sim. Eu acho que é engraçado o músico de bailo ter ali duas outras músicas que o identifiquem. Porque eu acho que é isso que faz sentido. Depois todas as outras músicas deve ser para fazer animação e deve ser o que está na moda na altura. Pronto. Eu lembro-me, eu lembro-me que na altura, quando comecei a tocar, tinha saído há pouco tempo o bailo de verão do José Malhouro. Exato. Eu toquei milhares de vezes essa música. Ainda hoje, se eu for tocá-la no bailo, toda a gente vai dançar. Aliás, há músicas obrigatórias no bailo, não é? Sim, sim. E às vezes eu já toquei tantas vezes. Às vezes já estou a tocar há uma semana as músicas, determinadas músicas, e às vezes eu não toque a música. E vem-me dizer, então hoje não há aquela, agora é a música do gago. Lá está. Então diz assim, então hoje não vais ficar a gago, nem nada. Pronto, já sei. É uma mensagenzinha, lejinha, toca lá a música do gago e é obrigatória. E eu faço a vontade das pessoas. É por isso que também ando aqui. Muito bem. Bom, então estamos mesmo a terminar a nossa conversa. Ricardo, não sei se ficou alguma coisa por dizer relativamente a esta carreira que está a decorrer de uma forma brilhante. Apenas uma pergunta final, alguma mensagem pela televisão para quem quer... Sim, brevemente vai haver aí algumas novidades e depois eu vou anunciando tudo. Quero convidar o pessoal todo a juntar-se a mim, para saber mais coisas sobre mim. Podem adquirir este novo CD no Escurinho do Cinema ou então podem ligar-se à minha página no Facebook, no Instagram, no Youtube. Todas as três redes sociais. É sempre o meu último nome, que é Leginha Oficial. Leginha Oficial para as três redes sociais. Ou então ligar aqui para a Unir Rádio e pedir as músicas do Leginha, não é verdade? Já agora fica o desafio lançado. Aqui nos ouve, não é? Porque em várias edições de Discos Estudidos que temos diariamente, portanto, fica o desafio lançado. É ótimo. E quero também agradecer aqui o excelente trabalho e a forma como me recebem aqui. Parabéns pelo vosso trabalho e pela proximidade que têm com as pessoas. E continuem esse trabalho, porque isso faz muita companhia. Há muita gente que infelizmente está sozinha e vocês são a família. Sem dúvida. Isso é uma grande verdade. Força. Muito bem, Ricardo, muito obrigado pela vinda, de propósito, aqui a esta zona do país, à zona mais interior. Uma zona muito bonita. Muito obrigado. Eu não sou natural daqui, mas eu, de facto, não sou daqui de Reguinhos. Sou de Évora. Portanto, perto. É coisa chica, é coisa chica. Mas é, de facto, uma zona aqui de Reguinhos muito bonita também. Muito obrigado por ter vindo. Apareça sempre que queira. E quando houver novos discos, cá estaremos também para dar uma mãozinha, não é? Claro que sim. Obrigado. Até breve. Muita sorte para vocês. Muito obrigado igualmente, Ricardo. Uma boa viagem e continuação de uma boa promoção. Obrigado. Até breve. Boa tarde. Ricardo, Leginha, hoje o nosso convidado aqui na Unirádio a apresentar então este trabalho que se chama No Escurinho do Cinema é que é bom. E, tal como prometido, vamos terminar precisamente aqui com esta faixa número 4 que se chama Malta Rija dos 50. É a faixa que termina então esta nossa conversa. Desejo então a todos um bom fim de semana. Ainda continuamos aqui em direto. Temos aqui a Margarida Ferreira, do Cantinho Alentejano, que emite... Ela tem uma rádio online. Sim. A Margarida, ela também é alentejana, é da zona de Évora, mas que já vive na Suíça há mais anos do que em Portugal. Ela emite-se sempre lá para o pessoal todo da Suíça e para toda a gente se querer ligar a ela. Um cumprimento especial para ela. Ela também divulga muito a minha música. Beijinhos, Margarida! Depois, temos aqui a Anabella Simões, que diz assim, adorei a entrevista. Muito obrigado. Temos aqui a Julieta Pereira, que lança um elogio ao João, que diz assim, Julieta Pereira, uma emissão bem conduzida. Muito obrigado, muito obrigado. Portanto, ela certamente fez algum exame de condução. Temos a tia Maria João Gonçalves, que partilho sempre que posso e faço com muito carinho. Eu sei a minha tia. Beijinhos grandes para ti. Sempre, força. Sempre a andar aí para a frente. Estamos também a ser vistos no Brasil. Temos aqui a Lázara Ribeiro, que diz que é o melhor cantor português. Um beijinho para o Brasil. Temos a Daniela, que diz assim, façam como eu. Ando no carro, vira o disco e toca o mesmo. Já há quase seis músicas de cor. Beijinhos para os dois. Beijinhos, Daniela. Ela vem-nos de Vila, Franca de Chira. Muito bem, boa terra. Líria Martins, que nos vê de faro. Não basta ser excelente e profissional, mas o Ricardo é um ser humano fabuloso. Oh, Líria, isto já merece um café. Tenho que lhe pagar um café com esta escrita. Temos aqui a Julieta Pereira, que já tinha falado nela. A Julieta é a mãe do Bruno dos Amantes do Alentejo. Ah, muito bem. Um abraço ao Bruno. Aliás, falei com ele ao telefone há uns tempos atrás, para apresentar também o novo disco dos Amantes. Sim, senhora. Temos aqui a Maria Pereira, que nos vê de França. Beijinhos. Temos o Carlos Manuel. Temos cá muita gente. Beijinhos e abraços para todos. Agora vamos ficar por aqui. É verdade. Eu vou deixar aqui os contactos do João e da Rádio aqui, da Uni Rádio. E vocês podem se ligar aqui para ver as emissões dos Espíritos, é ou não é? Exatamente. É. Já também dá a sua ligar para cá e pedir uma lojinha. Mais nada. Então lá, beijinhos e abraços. Até breve. Obrigado, João. Obrigado. 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 Obrigado.